Olá, pessoal! Vamos continuar a leitura de Emília no País da Gramática, de Monteiro Lobato, pela editora Globo? Não vou apresentar Monteiro Lobato, que já é tão personagem como a sua Emília, a super boneca que neste livro se aventurou até nada menos que o País da Gramática. Mas vou contar, isso sim, a minha própria aventura com esse famoso personagem escritor, pouco depois de chegar ao Brasil, em fins de 1929, aos 10 anos de idade vinda da Rússia. Em meados de 1931, eu morava com a minha família na rua Jaguaribe, em São Paulo. Foi quando, por acaso, veio parar em minhas mãos um folheto do Laboratório Fontoura que promovia um remédio novo e que trazia, para sorte minha, uma história. Era a história de um caipira, o Jeca Tatuzinho, o qual aprendeu a tomar o tal remédio para não apanhar doenças de tanto andar descalço. A ponto de que até as suas galinhas acabaram por ciscar de botinas. Como gostei e achei divertida aquela engraçada e instrutiva história. Mal sabia eu que importantíssimo papel esse Monteiro Lobato, de quem eu nem sequer ouvir a falar, teria em toda a minha vida futura. Ficamos por aqui, continuaremos com a história no próximo Leituras.